A polícia militar, através da Força Tática, fez todo o isolamento da área aqui, exatamente para manter o local seguro, para que ninguém adentrasse a essa área onde nós estamos agora acompanhando aqui, onde aconteceu um incêndio por volta das 13 horas e 30 minutos. Esse poste de iluminação pública, que o nosso repórter cinematográfico, o Fábio Filho, está mostrando agora, ele pegou fogo e, em consequência, exatamente, dele ter pegado fogo, olha só a devastação, a destruição que foi causada nessa loja que reformava equipamentos de ginástica, de academias de ginástica. A situação é realmente bastante complicada e há, inclusive, motivos, os bombeiros têm motivos, inclusive, para acreditar que essa estrutura não está totalmente segura nesse momento. Comandante, o que foi que aconteceu aqui? É, fomos assinados via CIOPS, aparentemente, tinha vários focos, né? Que aqui é uma assistência técnica de esteiras, né? E aquelas pesquisas de academia. Então, não deu para detectar de onde surgiu. Só vou saber se quando eu conversar com o dono, que ele falar mais ou menos onde começou. Não tinha ninguém de momento, né? Nem aqui e nem acima. Entramos lá em cima, a primeira casa era uma senhora de idade, ela já estava embaixo. Então, em cima não tinha vítima. Então, esse incêndio, Capitão Jorge, atingiu essa loja que reforma equipamentos de academia de ginástica e também aqui em cima os apartamentos que ficam aqui em cima? Isso. Só que não passou para cima e nem para a lateral. Chegamos a tempo, deu para depelar, resfriamos as paredes, não chegou a passar para nenhum, ficou só aqui. Capitão, as pessoas que estavam lá em cima nos apartamentos já foram retiradas, já estão todas aqui embaixo? Não, no momento, quando nós chegamos não tinha mais, no primeiro não tinha nem no segundo. A senhora tinha descido para lá, não tinha, tinha uma loja vizinha onde tinha, os rapazes já abriu lá e detectou que não tem nada também. Mas no momento que nós chegamos não tinha ninguém. Então, a gente está vendo aqui uma, digamos assim, uma certa confusão de fios muito grande ali em cima. Teria sido um curto-circuito provocado exatamente por esse amaranhado de fios? É possível prever ou falar sobre isso agora ou seria precipitado? Não, aí quem vai dizer se é a perícia. Quando a perícia vier, quando o dono passar os dados, como é que começou, de onde surgiu, é que a gente pode ter mais precisão. Porque, do costo para lá, não tem nenhum foco, não tem nada queimado. Mesmo amaranhado ali de fios, não compromete. É, não tem nada queimado ali. Esse peso que está aí é da fumaça, da folige, que ficou assim. Agora, tem um detalhe, Capitão Jorge. É uma loja de reforma e a informação que nós recebemos é que eles utilizam, por exemplo, solda para poder soldar o maquinário. Poderia ter havido um curto-circuito a partir daí? Pois é, eu não posso te afirmar se tem solda, né? Ao invés de ser de esteiras e de bicicletas. Eles consertam esse equipamento? Não sei se eles utilizam solda. No seguinte momento, nós encontramos um botijão de gás lá dentro, né? Já retiramos. E estamos verificando se tem algum material desse daí, né? Que utiliza solda, né? Quando os bombeiros chegaram aqui, nós temos alguns vídeos, inclusive, Capitão Jorge, que são cenas que realmente preocupam bastante, cenas que foram divulgadas pela internet. Não é isso? Quando vocês chegaram aqui, a sua composição chegou aqui, Capitão Jorge, quais foram os primeiros procedimentos? Qual foi o cenário que o senhor encontrou? É, o cenário é verificar, né? A primeira produção do bombeiro, se equipar e combater um incêndio. Havia chamas ainda? Havia, muitas chamas. Muito obrigado, Capitão Jorge. Capitão Jorge do Corpo de Bombeiros é quem está comandando essa operação, portanto, aqui, não só do combate ao incêndio, mas como também do isolamento, da segurança da área. A força tática da Polícia Militar está aqui exatamente para isolar a área, mas, assim, o trânsito começou a ficar um tanto quanto meio complicado a partir da doutor Fiúza, né? Da doutor Fiúza Gomes, que fica mais ou menos dois quarteirões daqui, onde nós estamos no cruzamento também com a João Cordeiro. Essa área inteira está isolada, você percebe? Inclusive, que não tem carros passando por aqui. Porém, o tráfego de pedestres continua normal, sem problema. Os pedestres estão podendo transitar, sair de suas casas e de suas residências. Apenas o trânsito de veículos foi interditado. O barulho foi muito grande? Foi, deu três para pouco. Aí estava cheio de queimada. Aí eu peguei e disse, a médica tinha sido no posto, aí eu disse, não, no posto não é não que está cheio de coisa queimada. Eu peguei e vim para ver o que era. Aí está aí, pegando fogo aí. Aí a mulher queria salvar os gatos dela, três gatos. A mulher queria salvar a senhorinha. Aí está aí o para pouco. Era um negócio de academia, conserta. Entendeu? Foi preciso resgatar alguém? Você viu o resgate de alguém? Não. Não teve ninguém ferido, não. Ficaram preocupados vocês moradores aqui? Claro que a fumaça foi tudo para ali. Eu só vi aquela fumaça cinza. Havia muita gente aqui, inclusive aqui é um local, onde tem alguns restaurantes, tem alguns bares. Então o pessoal vem almoçar, está saindo do trabalho, tem hora do descanso. E muitas residências, né? Essa é uma área bastante habitada aqui na João Cordeiro, não é isso? Entre exatamente aqui na João Cordeiro, no cruzamento com a Pinto Madeira. Tchau. Tchau.